Olha aí, olha aí, freguesia! Chegou a hora da venenosa! Abre a imagem aqui que a Fabiola tá chegando, minha gente! Eu quero festa! Balanço geral! Alô, Fabiola! Ô, Lombardi, você não participa da festa? Por quê? Não, não, fica aqui, fica aqui! Não, peraí! Fica aqui, que tem um caso de polícia, atenção! Deixa eu colocar aqui, peraí! Ô, Lombardi! Fica aqui, fica aqui! É um caso de polícia, essa notícia tem a ver com você! O Lombardi, ele se afasta, ele não quer que caia confete nele, então... Confete no Lombardi! Lombardi, fica aqui que tem um caso de polícia, atenção! Quem é o casal que teve uma briga feia que só terminou com a chegada da polícia? Mas antes, gente... Daqui a pouco a gente vai mostrar o Titanic! Lombardi, você topa, Fabiola, fazer a cena do filme? Cadê a cena do filme? Me dá a câmera, me dá a câmera! Aqui, olha a câmera que o Marquês arrumou pra gente aqui, olha só! A câmera nova, olha só! Aqui, ó! Eu sou o cinegrafista, tá? Lombardi, Lombardi! Vamos fazer! Ai, Lombardi! Sem graça! Mostra a cena do filme! Vamos fazer a cena! Olha lá, olha lá! Vamos lá! Aí, aí, aí! Essa cena, ó! Lombardi! Ah, Lombardi perdeu! Lombardi não é romântico! Olha aí, ó! Ele não é! Vamos fazer, Fabiola? Aqui, ó! Isso! Eu vou apoiar em casa, mãe! Vamos lá, minha gente! Seguinte, tem até um troféu abacaxi hoje aqui! Eu vou dar pro Lombardi! Vamos dar pro Lombardi esse troféu abacaxi! Ele fugiu! Roda a vinheta! Já rodamos a vinheta ou ainda não? Tô meio perdido! Roda a vinheta, então! Vamos lá! Ela é venenosa, minha gente! É a Fabiola Raipert! O blog dela bombando lá no r7.com! O mais completo portal de notícias do Brasil é o R7! Seguinte, quem é o casal que teve uma briga feia que só terminou com a chegada da polícia? Foi isso mesmo? Foi! Grita, grita, grita! Confusão! Os vizinhos chamaram a polícia! A gritaria chamou! É! E aí, né? Agora os vizinhos ficam mais calmos! Eita! Daqui a pouco a Fabiola conta pra gente! Seguinte, minha gente! Vamos pra primeira! Tem uma celebridade que não economizou nos mimos, nos presentinhos pro ex-namorado! Enquanto eles estavam juntos, ô Fabiola, ela deu esse presente pra ele? Então! A Zilu! A Zilu! O que ela tem de presente? O Zé Henrique! Presente caro? Segundo o Jornaldinho, ele deu um estúdio, ela deu pra ele um estúdio avaliado em cerca de um milhão! Super moderno, cheio de tecnologia! E eu tenho uma outra coisa que eu descobri que ela deu pra ele, que eu vou contar amanhã aqui! Ah, Fabiola, o que será? É, porque eu tô apurando melhor essa história, detalhezinhas! Ó, vou escrever aqui pra você, porque vai que vaza no microfone! O quê? Ai! Peraí! Pô, vou tirar minha letra, não é feia, dá pra entender! A Judite! Até a Judite! Ai, que linda! Eu pensei que a Judite tinha chegado atrasada! Olha! Oi, Ju! Eu tô atrás da Judite agora, sabia? Eu tô indo em lojas atrás da Judite! Quem tiver uma Judite, igualzinha a Judite, me escreve nas redes sociais! Fabiola, beleza, que presentão que ela deu! Não, um milhão! Um milhão? Um milhão de reais! E aí depois fica pedindo pro Zezé aumentar a pensão, a mãe! Eita! Tá aí! Olha aí as fotinhas da Zilu! Acabou o namoro, né? Acabou, acabou o namoro, mas isso foi quando eles estavam namorando! Tá bom! E essa notícia saiu hoje lá no Rio de Janeiro! Vamos lá, passou alguma coisa aqui, eu vi! Eu tô... Fiquei assustado! O que foi que eu não vi? Passou um chinelo aqui! Seguinte, a filha do Renato Aragão publicou uma montagem de fotos criticando o desafio do balde de gelo! A Livian! A Livian? Ela criticou aquele negócio de jogar o gelo, a água na cabeça? Livian! E aí o pessoal ficou com raiva dela? É, ela fez o seguinte, ela colocou... Primeiro ela colocou a foto de um grupo de pessoas jogando balde na cabeça de água. Aí depois ela colocou, ela fez uma montagem, olha lá, do pessoal na... As crianças na África que não tem ali o que beber, o que comer. E aí o pessoal começou a tirar onda dela, falou assim, ó... Fala pro seu pai do a parte do Criança Esperança, então já que tá reclamando. Nossa! O pessoal fez isso! Tira a água da sua piscina e doe! Sempre do contra, né? Só pra aparecer, doe pelo menos um terço do que você gasta no shopping pra depois que eu vou fazer a conversa fiada. Olha, o pessoal na internet... Ai, tadinha da Livian! Nossa, o pessoal... Eita! O pessoal fala muito mal da... Não, olha o poste, olha lá, ó! É, o pessoal zoa muito sua menina, viu? Ele é filha do Didi, ele não gosta que fale Didi, 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 Didi! Ele não gosta que fale Didi? Didi, 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 Dedé, Mussu e Zacarias... A filha do Didi! Era legal os trapalhões, viu? Depois ele ficou meio chato. Seguinte... É... Que isso, Judite? Olha o visual da Judite! Eu não sei o Judite... O Judite nas redes sociais... Você não vai nem enxergar desse jeito, olha que franjão, não! Seguinte, gente... É chapinha, Judite! Olha, polêmica! Polêmica! Perguntaram pra Isis Valverde se ela colocaria silicone. A atriz vai turbinar a comissão de frente ou não, Fabiola? Falou que não. Não? Falou que não, porque ela tá bem assim, ela gosta de ficar reta mesmo, ela não se incomoda. Ah, mas olha, ela não é reta. Nessa foto, não. Você acha que ela tá precisando, olha lá. Olha... É cada um gosta do jeito que... Fica do jeito que acha que deve ficar, né? O que foi, Didi? O que foi, Didi? O que foi, Didi? Ah, é perinha? É o estilo perinha que ela tem? A Judite falou pra mim, azeitoninha. Nossa! Azeitoninha, não! A Judite falou, para de falar assim da menina, não é azeitoninha. Olha, deixa eu mandar um beijo pro professor Claudio Piccolo da PUC, o pessoal fez um estudo do nosso programa lá, o pessoal adora assistir o Balanço Geral. Pessoal da Faculdade de Filosofia, Comunicação e Letras, pessoal da PUC, obrigado, beijo. A gente participou num programa sobre arte e cultura ontem, foi legal. A cantora que está sendo afontada... Ela está com ciúme da cobrinha. Não bate nela, Judila. Não bate nela, você é mais forte que ela. Calma, gente. Não bate. Ai, gente, que isso. Vai sobrar... Vocês vão me derrubar da cadeira desse jeito. Judite, você... Não, ela vai matar a cobra. Pera aí, Judite. É uma casa humilde, uma humilde remédia? Não, humilde. Humilde é a minha, a sua. Não, a sua não, a minha. É uma mansão. A polícia abaixou na mansão, daqui a pouco a bomba. Seguinte. Esse é um bafão forte, hein? A cantora que está sendo apontada como a fé de Neymar estaria sendo boicotada e ela não está sendo mais convidada para se apresentar em shows. Os empresários estão pegando no pé dela os antigos. O que estariam fazendo com a Aline Rosa, Fabiola? A Aline Rosa. Ela era do cheiro de amor, né? Aí eles brigaram. Ela saiu brigada, a parceria acabou mal. Certo. Aí agora o pessoal da banda lá, os empresários, eles viram para os outros empresários aí, desse povo que contrata, pedindo para não chamar a moça para os shows. Estão boicotando a menina, gente. É mesmo? Ah, isso aí é maldade, vai. Vamos lá, vamos para a próxima, então. Beijo para a Aline. Eu gosto dela, achava que ela canta bem. Agora está saindo com o Neymar. O Neymar também não é fraco, hein? Se ele fosse pobre... É, Fabiola... Eu falei nada. Ah, eu vou falar. Fabiola falou que se o Neymar fosse pobre, essa mulherada estaria atrás dele? Sim ou não? Eu quero o corpo. Sim ou não? Por quê? Então, olha, se eu sou o Neymar, eu volto com a primeira namorada dele, porque ele nem era tudo isso ainda e a menina gostava dele já. Como te chama a menina que tem um filho com ele? Carol. Volta com a Carol, Neymar. Acho que é melhor... Mas acho que ela engravidou quando ele já estava rico. Vamos lá. Fabiola, como é que a Fernanda Vasconcelos resolveu alimentar o bichinho de estimação dela? Ó, ela deu comida para um hamster na boca lá, olha. Comida na boca para o rato. E aí o pessoal ficou com nojo, mas tadinho. O bichinho é dela, né? Ela faz o que ela quer. Eu achei, não sei, meio esquisito. No dia que ela deu um beijinho ali no focinho do cão, tudo bem, o pessoal não falou nada. Mas quando ela quis dar comida na boca do ratinho ali... Do hamster. Do hamster. O hamster é um ratinho, não é? É, é um ratinho. Um ratinho. A Judite ficou com medo, ó. Ela ficou com medo e colocou o capacete de proteção, ó. Você tem medo do hamster, Judite? Acho que ela está com medo de mim, né, Judite? Vamos lá. A irmã do Neymar deu tempo nas viagens de iate e nas compras e resolveu estudar. Mas ela não escolheu um lugar qualquer, não. Ô, Fabiola, para onde ela foi? Onde está estudando a Rafaela? Ela está em Londres. Londres. Bancada pelo irmão, né, claro. E é assim. Aí ela pegou o metrô e postou assim, numa rede social. Ai, é uma experiência mais do que linda. Aí o pessoal começou a tirar a onda dela, né? Experiência mais do que linda, pegar o metrô. Pegar o metrô. Aí o pessoal começou assim. É porque lá as pessoas são bem mais civilizadas. Quero vir andar de metrô aqui no Brasil. Experiência linda ir para a universidade de metrô, acho que você precisa se situar. O pessoal está chamando ela de hipócrita, né? Porque é o irmão que está bancando tudo. Aí ela ainda vira e fala, ai, que lindo andar de metrô. Sabe porque está em Londres, ah, menos, ah. Vamos para o próximo assunto. A Simoni gravou o DVD para comemorar 30 anos de carreira. E ela falou que vai casar de novo, Fabiola? Ela falou que agora ela quer casar de verdade no papel. Porque ela... O que você tem? O que você tem? Não bate a cabeça, vai ficar com galo. Ela disse que ela casou. Ela já casou outras vezes na vida, mas assim, no papel foi apenas uma vez. E ela quer casar de novo agora, mas ainda não tem data. Daí. A Simoni veio aqui no Domingo Show. Olha aí, ó. Olha aí. Daí a Simoni. Bom, eu já tenho mais famosos, mas antes deixa o seguinte. Você já foi ao Ibirapuera passear? Já foi, Judite? 60 anos de Ibirapuera. Fotos dos nossos telespectadores bombando nas redes sociais. Olha lá, ó. Vai mostrando aí, ó. Beijo pra todos os telespectadores que mandaram fotos lá no Ibirapuera, ó. Arroba R. Gotino. O pessoal escreveu pra mim. No Twitter, no Instagram. Na hashtag Balanço Geral. Sem cedilha. Daqui a pouco a Júlia vai colocar lá no R7 uma galeria de fotos. No r7.com barra Balanço Geral. Olha aí, ó. Abrão, Alayne, Ana, Cristian, Aline, Geisa, o Jonathan, Juli, Leonardo, Lorena, Lucas, Mariano, Ramon, Fabiola, Geisa também. Olha aí, ó. Quantas fotos bacanas, hein? Eu fui no final de semana no Ibirapuera. Eu curto demais. Adoro. Muito bom. Bacana. Olha aí quanta foto legal. Obrigado, gente. A gente faz um programa interativo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Andar de bicicleta é bacana também, né? Aguinha de coco. Legal. Eu vou levar o Ibirapuera comigo qualquer dia. Não. Ah, ela quer matar a cobra. Não faz assim, coitada da cobra. Não machuca a cobra. Você viu a mordida que ela deu? Eu vi. Seguinte, um ator que está prestes a ser papai já falou que vai participar ativamente do parto da mulher. O ator é o Rafael Cardoso, que tá numa novela aí. Ele disse o que ele vai fazer, Fabiola? Ele disse que ele vai cortar o cordão umbilical. Ah. Me esqueci. Ele vai participar intensamente mesmo. É esquisito. Será que ele já vai cortar? Esse aí é o ator, né? É. Ele, assim, se você olhar a carinha dele, ele é um pouco conhecido. Se você falar Rafael Cardoso, tem que usar crachá. Agora, eu não sei como que é esse negócio de cortar o cordão. Eu sou um cordãozão, porque a mulher trazia do tamanho da barriga dela. O pai cortar, existe isso? Tem, tem parto natural. O pessoal gosta de uma coisa mais natural, né? Eu acho que a... Você viu o parto? Eu fiquei de longe, assim, do outro lado, assim. Na mesma sala? Na mesma sala, mas não... Não, não quis, passei longe. Minha mulher não foi parto normal, foi cesárea. Ah, tá. Eu acho cesárea mais tranquila, mas aí o pessoal vai chover crítica agora que eu falei isso. Vem pra cá, vamos lá. Seguinte, seguinte, a bomba da Fabíola. Casal famoso, briga, a polícia chamada, deu confusão, deu barraco. A Fabíola já vai falar quem é.